Referente ao Ramon, eu acho ele muito melhor que o Chris Buston. O Chris Buston, não sei dar o nome dele direito. Acho que o Chris tem mais largura de frente e dorsal, mas se comparar com a espessura e braço, o Chris fica parecendo um menino do lado do Ramon, porque eu já vi o Chris pessoalmente, principalmente o braço dele. As pernas eu acho muito densas, o que falta para o Ramon, mas questão a volume, não acho o Chris maior que o Ramon. E eu acho que as pessoas falam para o Ramon que ele precisa crescer, mas ele é maior que o campeão da categoria, então acho que isso é um erro. Acho que ele precisa melhorar os pontos fracos, se ele melhorar o ombro dele, se ele melhorar o dorsal, melhorar o peito, ele fica bem maior que o Chris Buston. Eu acho que para ele chegar no topo é uma questão mais de ele ser visto, uma questão de politicagem, porque ele não vai chegar no primeiro link dele e vai se tornar campeão, sabe? Ele precisa primeiro ser visto, ele precisa ser querido pelos árbitros, ele precisa ter uma boa aparência, assim como todos os campeões do Mr. Olimpia. Então você acha que o Ramon pode ter chances e será Mr. Olimpia da Clássica Fisica um dia? Absoluto. Eu queria falar sobre a questão do... Em que você se baseia que o Ramon é maior que o Chris Buston? É peso? Não, eu já vi os dois pessoalmente mesmo. Mas lado a lado é bem diferente. É bem diferente, sim. O Chris, ele... Os dois parados, o Ramon fica muito maior que o Chris. Nas poses encaixadas, o Ramon precisa melhorar para aprender a esconder pronto fraco e mostrar as qualidades, sabe? O Chris, quando ele arma, ele fica igual a marja. Ele parado, ele é pequenininho. O Ramon, ele precisa pegar esses macetes. O Chris é macaco velho de palco. O Ramon competiu quatro vezes, acho. É isso que me preocupa com o Ramon. Eu convivo com o Ramon, pelo menos convivia mais, e ele é um menino muito doce, muito humilde, muito simples. Mas a galera bota uma pressão tão forte nele que eu mesmo falei para ele. Cuidado com essa pressão do... Você já é o Mr. Olympia. Se subir com o Chris... Se subir com o Chris, você já levou. Você é maior do que o Chris. Você conheceu o Chris Buston pessoalmente, não foi, Júlio? Eu vi o Chris. Me fala qual é que é do cara pessoalmente. Você, como o Jornal mesmo bem disse, uma coisa veio no Instagram, outra coisa veio pessoalmente. Você viu o Sebum pessoalmente. Me fala. Eu estava com 130 quilos e o cara estava com 102 na Classic Physique do meu tamanho. Com pernas maiores do que a minha. Eu olhei aquilo e não acreditava. Mas era aquilo mesmo. Esse cara não tem osso? Não tem osso. Era muito diferente de tudo que eu já vi aqui no Brasil. E grande. Grande. O Ramon, ele tem total chance de ser um ícone nessa categoria. Mas ele tem um longo trajeto a ser percorrido e ele tem que ter essa consciência de que hoje ele ainda é uma promessa. E detalhe, o Ramon nunca foi na rede para dizer que ele era o cara, que ele estava no Olímpia. É isso que é bom. Eu estou aqui, eu defendo ele. Ele nunca se colocou nessa posição. Ele só quer fazer o trabalho dele, evoluir o físico dele, nem se gabar da sua própria genética que ele faz. Mas a galera faz. A galera faz. E aí depois ele que toma o hate. É. Porque se ele for num campeonato e perder, a galera vai falar assim, está vendo? Barca furada. Barca furada, dizendo que era melhor que o Sebum. Peraí, não foi ele que disse. Quem disse foi o João, o Pedro, o Antônio. O público, né? O público. Ou às vezes até uma pessoa pública, uma pessoa famosa, para motivar ele e falar assim, ele é menor do que o Sebum. Cara, mas você já conheceu o Sebum pessoalmente? Não, não tem nem nada. Você viu ele no Instagram? O Ramon impressiona pessoalmente. Pela profundidade de corte e densidade. Só que quando você olha um cara como o Sebum pessoalmente, o cara é largo. Sim. O cara tem uma estrutura, principalmente escapular, né, Júlio? Que é... Que faz muita diferença. Muita. 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 Muita.